...que veio exatamente para mostrar o futebol, fez os dois gols. Eu não sei jogar ali e a diretoria, eu convenci com a diretoria do Havaí, mandaram eu voltar para disputar esse torneio e, consequentemente, o tópico campeonato que o Havaí vai disputar. Agora, Marquinhos, quem veio, veio o Raíbe, o Marquinhos. Você pode falar aí, se apresenta um pouquinho para o amigo assinante do Sport TV. Meu nome é Marquinhos, sete anos e comecei ano passado no Havaí. E a gente trabalha buscando um time maior como São Paulo e hoje eu acho que Deus já viu o gol fazendo os dois gols e eu fiquei satiado porque a gente não conseguiu o objetivo, que era a vitória mais. Pelo menos eu mostrei quem é o Marquinhos para o São Paulo. Obrigado. Deva? Muito bem.